Estúdio pc Melhor preço Melhor atendimento Prope Tá 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 Cadê? Eu quero achar a cozinha para eu pegar uma latinha Não velho eu não acredito O que? Fiquei bugado já Sai correndo pronto Tá é 15 segundos tem um ciclo aqui meu deus Vem cá Pega a latinha Peguei a cadeira Pega a latinha Ai, meu Deus, o secret tá aqui Vou ficar aqui, vou só a latinha em cima da mesa Eu sou um livro Na estante? Eu tô tentando entrar na estante, mas eu não tô conseguindo Tem um cara inteirão aqui, Cris, sei lá Morreu, coitado Vai embora, vai embora, sai daqui Isso, você nasceu aqui, ninguém Ousaria esconder na mesa, sabe que você? O que você tá aí, vagabundo? Eu tô com uma caneca aqui, fazendo amizade Caneca? Tem uma garrafa aqui Uma latinha junto comigo aqui também Eu sou uma latinha em cima da mesa, Cris Faz sentido, não faz? Pronto, eu tô indo embora, você falou Eu sou um livro, eu tenho conhecimento Ah, não tenho agilidade Ai, meu Deus Eu dei um touch muito grande aqui, Cris Deixa eu ver onde eu ia estar Tem um cara aqui, ah, o Jean é uma latinha Sim, você morreu? Sim, eu não vi Dependendo de você, Jean Depende de mim Eu tô aqui, você vai dar a mesa Tá vendo que ela latinha no chão? Tô E ela vai ficar aqui onde eu tô Substitui o lugar Sim, substituí Faz mais daqui, aqui é meu lugar Pum Tem uma outra latinha ali, tá vendo? Sim Acabar, você vai chegar aqui Ai, meu Deus Pronto Fazendo bagunça Ai, meu Deus, Cris Ah, tá Ah, vai conseguir muito Olha, tem uma outra ali em cima, já é? Ah, não Olha, o cara tá jogando todas as caixas no chão Sim Pô, o cara vai desconfiar assim, né, mano? Ele tá pegando as caixas mesmo, Cris Ah, e ele vai ficar lá sozinho, né? Aham Tá bom E todo aquele buzz em caixa lá Pegou outra coisa Esse cara tá atirando a meia, Cris Pegou lá, tinha de volta Pegou lá, tinha de volta Falei lá no cabelo Eu acho que ele tava fazendo um álibi, Cris Ah, é? Sim Chega ali Opa, tem um monte de coisa aqui no chão Hum, então tem um monte de caixa Escondido, né? Mano, eu quero... Opa Opa Tô suspeito aí, ó lá Sai daqui, vagabundo Vai embora Opa Pulou em cima de mim aqui Isso, vai embora Acabou o meu táxi Acabou o meu táxi Não tem mais ninguém aqui Vai embora Ele tá pegando um RPG ali, meu Deus Ele tá olhando pra tu, já Sim, ele tá olhando pra RPG Ele tá fascinado com o RPG Vai lá, vai embora pra casa Tchau Ele desistiu de vir nessa sala? Desistiu Falou, não, achei um RPG Eu vou embora RPG é o mais importante Tá lá protegendo o RPG dele, ó Ninguém toca no meu RPG Tão pegando o RPG? Sim O que é que ela tinha? Tá lá ainda? Sei lá, eu acho que tá Eu tô querendo ir pra em cima De uma estante ali, Cris Você deu tout agora, não? Foi um outro cara aqui Eu tenho um negócio Fazendo Eu não sei quando você dá tout Porque pra mim tá bugado Sim, eu vou dar tout agora, ó Eu só sei que você deu tout Porque eu ouvi o barulho do seu teclado Não Ah É Meu teclado não é um tout Ih, morreu um cara ali Eu tô vendo só as perninhas dele Lá de fora Como? O cara ali é uma É uma lava-roupa ali, cara Gigantona No meio da sala Ok O cara tá ali ainda também com você, já Então eu vou Vou pular pra estante, Cris Hum Eu não sei Vê se tem algum secret Lá de fora, Cris Essa estante lançou à direita aí, né? Sim, aham É, não tem ninguém não Vai lá, tenta lá Ok É azul aqui Combina, né, Cris? Ah, você tá ali embaixo Na parte de baixo Sim Eu tentei subir na de cima, mas não deu Ah, melhor ainda Eu queria na de cima Seria bom se você conseguisse se encostar ali Aí Aí assim, ó Tá bom aqui? É, tá bom Melhor mesmo se fosse pra frente ou pro fundo Pra frente Isso, assim, aí Mas aí os caminhos já tá de baixo Não dá pra ver, não Sério? Sim, porque o negócio é azul E você É meio azul Meio prateado, né? E aí o azul camufla na bandeja E o prateado na haste ali Combina mesmo, ó lá Sim, já ganhou, já Pode soltar a tout até amanhã Sim, eu tô cantando Bad Boys aqui agora há pouco Agora tô dando iolo Eu acho que ninguém escuta os touts, Cris Só eu Será? Porque os caras estavam aqui dentro Tavam dando tout e foi embora, mesmo assim É possível Tem um zumbi aqui na sala do lado, Cris Você já viu isso? Sim, vai lá ver, vai lá ver Tô fazendo um barulho estranho 5 segundos Vai lá, vai lá, sai correndo O cara tá ali, Cris Vai lá, vai lá, vai lá Olha o zumbi Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha lá o zumbi ali, tá vendo? É, zumbizão grandão Zumbizão ali Olha lá, vai lá Olha o vagabundo Chorando Cadê a serra? Aqui é a serra que eu tentei pegar Corre, Cris Corre Chegou a mesa? Sim, eu sempre tento Pegar uma bajura agora Vem cá, latinha Pegar a mesa de novo Quero a latinha, meu Deus Pronto, tô bugado, Cris Sério? Eu não Sim Unstuck Meu Deus Por que? Eu tô bugado, Cris Eu não consigo pegar nada Tem um negócio perto de mim Mas não dá Olha, você consegue pegar Esse curvo aqui? Ah, meu Deus Ai, não Devia ter pegado alguma coisa Antes de vir aqui Aí Os caras saíram, Cris Eu vou morrer Tão tomando tiro Tão tomando tiro Me larguem, me larguem Eu tô bugado, eu tô bugado Me larguem, só vai de atoa Ó, consegui sair Consegui sair, Cris Consegui sair aí Dos caras tudo batendo Lá, eu consegui sair Eu sou abadir correndo Pega aqui Peguei a serra Peguei a serra agora Agora eu sou a serra Ah, eu era urubu Eu era urubu, velho Que da hora Você saiu voando, Cris Eu peguei o passarinho E saiu voando Engraçado Ah, pô, cara Tem um cara aqui que é o Amalava Putz, não vou falar nem nada É uma máquina de lavar Olha aqui que eu sou, Cris Tem outro cara aqui que é uma serra Vê quem é Tem outro cara aqui que é uma serra Tô tirando a dota e tudo Aí chega lá e eu O cara aqui é uma serra Eu consegui subir lá em cima daquela grade, cara Sério? Sim, dá pra subir lá Só que eu devia ter pego A garrafa primeiro Opa Já Nessa sala Todo mundo sabe que não tem duas serras, sabe? Isso aí lá Tô vazando, Cris O cara chamou a latinha Porque Ah, não é possível Não deu, velho Nunca mais eu pego nada nessa mesa Nunca mais? Nunca mais Eu já fiquei preso dela várias vezes Tô indo pro segundo andar aqui Você que tá indo na latinha? Sim, pega uma latinha aqui Você tá aqui, Cris Deixa ela sobrar Já larguei Ah, mas Não sobe lá não, Cris Aqui, ó Vamos ver o ponto É, mas tem que subir Você tinha que subir É como Ah, é? Não seca É Como não próprio Olha lá, fica olhando pra mim Tô vendo Olha que malandragem é essa Sai daí, garrafa Tá apagando Como é que você subiu aí? Meu fogão Aí depois da geladeira Ajei o corvo Tá bom, tá muito bacana Aí o corvo do lado Opa, tá vindo gente Eu não consigo, Cris Ah, eu peguei o corvo Eu sou um corvo não suspeito Aqui em cima agora Eu sou uma panela Olha lá, olha lá Olha lá Ih, tá rolando um love ali, Cris Olha lá, gente Eu sou um corvo Eu sou um corvo, velho Tem dois caras aqui, Cris Tão fazendo Tá rolando um treco muito estranho aqui, Cris Tem um cara parado ali Sim Isso mesmo? Tá todo mundo em volta dele ali Tá com a toalha e tudo Tá flutuando Mataram ele Por favor, ninguém me veja essa panela aqui em cima do fogão Sim, ninguém vai perceber que tem a panela no chão E agora tá no fogão Eu tô flutuando? Não Tá meio de lado assim E eu tô me mexendo? Não sei qual que você é É só isso aqui, ó Uuuu Sim, tá paradão Tá flutuando? Não Parece que eu tô flutuando Tá flutuando assim, Cris Igual o outro que tá aí, ó Igual esse aí que você tá na sua frente Pô, Cris, eu não consegui subir aqui não Deixa eu ver O maior que você consegue Vai Aí, agora Isso Vai Isso Vai Rápido Vou pegar um corvo também, Cris? Tem uma panela aqui em cima mais segura Por favor, pega um corvo Aí Pronto Fica quieto, já Vira a gente, Cris Vira você só Vai embora Cadê? Tá todo mundo aqui em cima Vá vazar Tô vazando Morri um só Olha Tem uma latinha agora Só uma latinha, Cris Nossa, só uma latinha carregando outra Ah, mandaram bomba Bandia Pelot Mandaram a bomba ali, Cris Olha lá, o Cris tá lá ainda Viu, Cris? Pelo bem da pátria Eu te salvei Pelo time Pelo time Vou sair voando agora, posso? Você me autoriza? Hum, só se você for passarinho Vou sair voando, Cris Só uma latinha voando Ó, que isso Você pulou e eu vim em cima do teto Então vai, Cris Você tá voando mesmo Literalmente Vai Voar, voar Subir Bater na parede É mais difícil pilotar isso aqui Sim, pelo passarinho aí Mó complicado, ó lá Viu um pom pom Voando Ai meu Deus Deu um leno, cara Aí Ah, vagabundo Mandaram bomba também Ai meu Deus Tchau